Filho com um minuto e deputado Pancera, Celso Pancera, um minuto. Agradeço a gentileza, presidente, e venho na manhã desta quarta-feira poder, desta terça-feira, poder mais uma vez falar sobre a situação da seca no Nordeste, no sertão, principalmente da Paraíba. Eu estive no final da semana passada com o secretário de Defesa Civil, o secretário nacional de Defesa Civil, Newton Hanlow, do Ministério da Integração, pedindo que a Paraíba pudesse ser prestigiada, pudesse ser priorizada em relação a tantas e tantas necessidades, mas, infelizmente, voltamos aqui a dizer que a Paraíba ainda pede, ainda precisa da Operação Carro-Pipa. A Paraíba, em agosto deste ano, renovou o decreto de emergência de 196 cidades. 156 estão sendo beneficiadas pela Operação Carro-Pipa, 40 cidades ainda não. Então, nós estamos pedindo a solução desse problema. Agradeço, então, a oportunidade e peço que a minha fala seja registrada nos meus de comunicação da casa. Agradeço, então, a oportunidade e peço que a minha fala seja registrada nos meus de comunicação. Agradeço, então, a oportunidade e peço que a minha fala seja registrada nos meus de comunicação.